Fala, Fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Mais uma vez, um bom dia pra vocês. Galera, é o seguinte, saiu um novo trailer de gameplay com boss fight, novas armas de Kazem, né? The First Berserker Kazem, jogo oriental também, que está chegando junto dessa leva de bons jogos, né? Que estão vindo de lá pra cá e a gente está super feliz. Inclusive, o Kazem, ele abriu até um teste, né? Vai ter um teste aí, eu acho que mês que vem. Se eu não estiver enganado, se inscrevam lá, entrem no site pra saber mais. Eu estou louco pra ver esse novo gameplay e claramente eu iria ver junto de vocês. Não me esqueci de fazer o react do Phantom Blade Zero que vocês comentaram comigo ontem na live, tá? Sai ainda hoje, prometo pra vocês. Bora lá, vamos ver. Olha o homem aí. Mano, olha isso, cara. Mano, olha a trilha sonora. Meu Deus do céu. Ele está usando uma espada e um machado. Nossa, que gostoso, mano. O bicho recuperou a vida. Espadão. Espadão. De duas mãos. Caramba. Olha o tamanho dessa espada, velho. Ignorância. Mano, isso está bonito demais, velho. Ô, peraí. Ele dá um dash ali? Um dash perfeito? É isso, mano. Tem dash perfeito também. Ô, galera. Isso aqui está muito bom, velho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. O cara está brincando com o boss, velho. Virou Black Myth agora, só na esquiva perfeita. Parry. Você está maluco. Você está maluco. Parry de novo. Lança. Lança. Caramba, lança, velho. Nossa, que delícia de gameplay, moleque. Que isso, cara? Meu, é a melhor apresentação de combate desse jogo até agora. Caramba. 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 Ai, caraca, velho Mano, olha lá, o teste, ó Vai ser dia 11 Do dia 11 ao dia 20 de outubro Entrem no site pra poder Nossa, cara, eu vou fazer isso aqui com certeza Cara, esse aqui Até agora, na minha opinião, galera Foi o melhor trailer de gameplay Já mostrado A melhor demonstração do que é O jogo de verdade até agora, pelo menos no combate Cara, tá muito bonito As animações Os efeitos na tela A resposta no combate Olha isso, cara, toda hora ele dando ali o dashzinho Rapidinho Aí toda vez que ele dá parry parece que fica um pezinho De parry A paro feito com sucesso Esses efeitos, cara Que mistura sangue com a rajada vermelha Da própria espada, mano, tá lindo demais Tá lindo demais Caramba Esse jogo, galera Ele tá prometendo já Já faz algum tempo Como eu falei É mais um daqueles Que estão vindo aí Na grande leva oriental Do bem Que com certeza Isso aí Eu tô torcendo muito Pra que mude o mercado Pra que melhore Olha isso aqui, mano Na hora que ele dá o dashzinho agora Muito bom Muito bom Muito bom E eu torço pra que seja Um grande sucesso Torço de verdade Pra que seja um sucesso Estrundoso Porque o game Tá prometendo bastante Tá muito bonito Eu não tinha visto tanta Se bem que o trailer Se chama isso, né É uma demonstração de armas Cara, olha isso Que louco, mano É uma demonstração de armas Então mostrou Uma espada com um machado Mostrou o espadão, né Segurando com as duas mãos Olha aí Ataque pesado Massivo Aqui nessa outra boss fight Ele mostra a lança, cara Eu não me lembro de ter visto lança Até agora Mas tá muito bonito O gameplay da lança Vários golpes rápidos, né Olha isso, cara E eu gosto assim, cara Quando os caras colocam Um demoista que sabe jogar, mano Porque às vezes A gente sabe, né A gente reage aqui A bastante coisa A gente vê alguns gameplays Que os caras colocam Um, sei lá, mano Tem um cara passando na rua E fala Ó, vem cá Quer testar um jogo aqui, né Vai gravar pra publicar pro mundo Eu não sei o que acontece Mas, ó Aqui sim Os caras fizeram um trabalho Incrível Lindo, lindo, lindo E uma das coisas Que eu mais tô gostando Nesse jogo, galera É o alto contraste É, das cores, tá ligado O preto Com o vermelho Brilhante Tudo é muito contrastado Tá ligado E eu gosto disso Tá muito bom Tá muito bom Deixa eu só ver Se saiu mais alguma coisa dele Alguma novidade Ou se é só esse trailer Galera, tem mais um Tem mais um trailer Um deep dive No combate Nas armas E mais alguma coisa Vamos ver General Kazan Who once saved the empire From the dragonkin Survives against all odds While being exiled Under the false accusation Of treason He embarks on an adventure To uncover the truth Behind his downfall And seek revenge Against his enemies Kazan's battles Kazan's battles Emphasizes hardcore action While they feature Various combat mechanics The core principle The core principle Is see and respond We put significant effort Into creating precise And vivid combat experiences Based on this concept Essentially We designed the game So that the players Can observe and decide Their actions Providing clear feedback For each decision Combat moments Are primarily divided Into two phases The monster's attack turn And Kazan's attack turn We aim to make Every moment enjoyable To achieve this We included Various ways to respond To monster attacks Players can exploit openings To attack or choose to defend Or evade when necessary Techniques like Just guard And just evade Which requires precise timing Are also available É isso mesmo There is no single Correct answer Players can experiment With multiple methods Your unique combat style Will develop based On your choices Ensuring that this process Effectively leads To defeating your enemies Help! Help me! Essa roja Tá com uma armadurinha ali Nossa, deve ter muita armadura Nesse jogo, cara Que legal É, os inimigos também Tem estamina, isso aí Ah, finalização Por trás Nada que a gente Já não tenha visto, né Mas ainda assim, mano Ah lá, ó É isso mesmo, cara Até inimigos grandes Tem finalização por trás Ó, ponto fraco Ó, trocando as armas No meio do combate Que lindo, velho Olha isso Ó, louco Cara, ele ficou A espada ficou rodando A lança Que lindo, velho Essa já é outra lança Ó, girando, ó Carregando, ó Acho o ataque Muito lindo Muito lindo Nossa, que lindo Nossa, que lindo Nossa, que lindo Nossa, que maravilhoso De fogo Ó Olha essa boss fight, mano Armadura de Skar Armadura de Skar Armadura de Skar do primeiro Berserker, Kazan, na clube técnico. Hardcore Action. Já deu pra ver, né? É um jogo de ação pesado. Gostei desse termo. Hardcore Action. Ele usou umas duas, três vezes isso nessa apresentação. Beta Test. Startando no 11 de outubro. Xbox Players. Conjuntos com o programa Insider. Bom demais, galera. Bom demais. Então é isso. Essas são as novidades de The First Berserker, Kazan. E como sempre, né? Logo que eles forem trazendo mais informações, novos vídeos, mostrando novas armas, armadura, bosses, o que for, a gente vai estar reagindo aqui. Por hora, pra mim, é hype. Quero muito jogar. Tudo que vem, tudo que tá vindo, né? Do Oriente, aparentemente, tá sendo feito com muito amor, muito carinho e pensando na galera, velho. Isso que é o que importa, né? Puta, que gameplay gostoso. O que vocês acham? Gostaram? Eu gostei muito. Tô louco pra testar essa lança aí. Beijo no coração. Até a próxima, galera. Valeu! Tchau. 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 Obrigado.